E a votação das contas do governo do Estado pelos conselheiros do TCE pode complicar e muito a vida do governador Luiz Fernando Pesão. Vamos ver por quê. Pode vir rejeição por aí. Inclusive, já foi recomendada pelo Corpo Técnico do Tribunal e pelo Ministério Público Especial para emissão do parecer prévio das contas do governador Luiz Fernando Pesão, do PMDB, e do vice Francisco Dornelis, do PP. A alegação principal é que o governo deixou de cumprir a lei na área da saúde, aplicou pouco mais de 10% do orçamento no setor, ou seja, menos que os 12% exigidos pela Constituição. Segundo o Ministério Público, há ainda repasses irregulares de dinheiro como a verba do Fundo Estadual de Saúde. Mas o destino final das contas de Pesão será decidido no plenário da LERJ, para onde segue o parecer do TCE, que é meramente técnico. Se as contas forem realmente rejeitadas, pode haver uma indicação de crime de responsabilidade, o que abre caminho para a discussão do impeachment. Oito pedidos contra o governador foram arquivados na última sexta-feira pelo presidente Jorge Pisciani. Mas o principal, feito pela OAB, ainda não foi analisado. A votação de hoje do TCE acontece num clima tenso, com a substituição de cinco dos seis conselheiros por técnicos do tribunal. Os titulares foram presos na Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato. Eles são suspeitos de receberem propina de 1% para liberar contratos de obras no Estado durante a gestão de Sérgio Cabral. Olha, só vez de falar em complicar a vida, que é mais vida complicada que a do presidente Michel Temer que está lá governando e mudando leis, eu não sei o que acontece. O PMDB é o quê? É um partido blindado? É o que dá a entender. O PMDB é o que dá a entender.